Vai, vamos aí, vamos ofender a família tradicional brasileira. Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no PsicaMente. Hoje, quero falar, claro, nós estamos no mês LGBTQIA+, e eu gostaria muito de trazer esse tema mais uma vez aqui no canal, já falei diversas vezes, mas faz um tempo que eu não toco nesse assunto. E aí, claro, que eu gostaria de contribuir aqui com essa... Como que eu posso dizer com essa... Eu não vou falar que é polêmica, eu vou contribuir pra... Eu vou trazer mais informação aqui pra internet, certo? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho da Judith Butler, né? Que ela é uma mulher judia, americana, lésbica, e que começou... Que ela é uma filósofa, né? Ela tem vários estudos sobre a democracia, sobre, acho que, moral também, tudo. Mas ela ficou muito famosa por causa desse livro aqui. Como vocês podem ver... Judith Butler, né? Problemas de gênero. Tá aqui. Esse livro é muito bom, eu recomendo, tá? É um assunto que eu gosto, eu me interesso, acho super interessante. Também complementa o trabalho que eu faço aqui. Pra você que não me conhece, eu sou o Eduardo. Você pode me chamar de Balta. Eu sou médico. Eu faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática na Alemanha. E, obviamente, que esse tema tá ligado à saúde mental. Porque, como vocês sabem, no passado, a homossexualidade e a transexualidade eram consideradas uma doença dentro da saúde mental. E, hoje em dia, não é mais. Porque se percebeu que a sexualidade é uma manifestação do ser humano. De vocês, sapiens, né? Ou eu também sou sapien, né? A Judite, a Tia Ju, ela tava no movimento feminista, lá na década de 70 e tal. Mas só que lá no final da década de 80, ela percebeu que teve um esgotamento da mulher universal, né? E ela percebeu que a mulher universal não daria conta da diversidade da mulher, né? Assim, a mulher, não existe uma mulher ideal. O que existe são vários tipos de mulheres dentro do que, quando a gente fala mulher, existe. Então, por exemplo, eu falo uma mulher, você pensa no que seria uma mulher, né? Mas só que existem várias mulheres, né? Por exemplo, uma mulher negra é diferente de uma mulher branca, certo? Ou uma mulher indígena é diferente de uma mulher branca. E também, uma mulher que tá presa inconscientemente dentro do machismo estrutural, também é diferente em relação a uma mulher que tá livre desse patriarcado, né? Como vocês podem lembrar, a Andressa Uraque falou que ela é legal ser submissa do marido. Enfim. Mas ela não deixa de ser mulher, né? Uma mulher que está aprisionada nesse patriarcado, né? E ela percebeu que o feminismo, a Judith Butler, né? Ela percebeu que o feminismo, ele é apenas um contraponto ao machismo, né? Então, era uma oposição ao machismo. E de uma forma meio binária, né? E ela percebeu que ela deveria ampliar essa discussão acerca do gênero. E aí, por isso que ela publicou, acho que no final, lá na década de 90, não, no final da década de 80, os problemas de gênero, mas só que o livro chegou traduzido no Brasil em 2003. Essa aqui é a versão de Portugal. E aí, com essa oposição com o machismo, ela percebeu que existia uma heteronormatividade. O que que é isso, né? É quando uma pessoa, é uma normativa que já existe desde o nosso nascimento. Então, um sapienzinho lá nasceu, ele só tem duas opções. Ou é ser homem ou mulher heterossexual. E aí vem toda a discussão da sexualidade humana, tudo que... Porque, na história, sempre existiu pessoas que não se identificavam dessa maneira, mas só que elas foram reprimidas. E hoje, no século XXI, a gente tem que parar de reprimir isso, porque não é uma opção. Não é uma opção. Porque aquela velha pergunta, né? Quando você decidiu ser heterossexual? Não é uma decisão. Existe a Simone Beauvoir, vocês conhecem, as feministas conhecem muito bem, que ela tem aquela famosa frase, né? Ninguém nasce mulher, se torna mulher. Mas só que através da Judith Butler, a gente ficou mais preocupado com não nascer mulher, mas só que só com tornar. Só sobrou essa palavra pra gente, se tornar. Ou seja, qualquer X e qualquer Y pode se tornar o que ele quiser, né? Ou ela quiser, enfim. Não existe mais essa... Não tem a necessidade de mais existir essa heteronormatividade, porque isso mata as pessoas, né? E aí, o que aconteceu? A gente tá começando a perceber que o ser biológico já não é mais central na sociedade, e sim o ser social, né? Bom, o Glauber lá do Filosofia Vermelha vai gostar dessa frase. E aí, dentro desse livro aqui, né? Ela estipulou a teoria queer, e queer vem do inglês, que é estranho, estranheza, mas só que nesse sentido aqui é fugir do padrão, né? Por isso que é estranho. A sociedade, uma sociedade sapiens, ela tem que servir a todos os sapiens, certo? Então, não tem como a gente excluir, né? Se a gente quer incluir todas as pessoas dentro da sociedade, então a gente tem que discutir o gênero, sim. Então, foi isso que a Judith Butler fez, né? Então, isso não é apenas uma coisa onde a gente quer capturar as criancinhas, né? E transformar elas em monstros homossexuais, né? Não tem sentido essa discussão, não tem sentido isso, né? Isso aí é uma coisa que está conectada com uma religião, uma religião radical, extremista, enfim, não tem o menor sentido isso. Não existe essa coisa de ideologia de gênero. E se a gente quer incluir essas pessoas, né? Então, a gente tem que discutir isso, sim, para que elas não acabem sempre, ou na maioria das vezes, caiam dentro da prostituição, que é a única profissão que sobrou para elas, né? Eu gostaria de ver médicas, médicos, engenheiros, advogados, prefeitos, governadores, presidente, né? Onde o gênero não seria uma questão, né? Seria uma coisa normal, porque é normal. A figura do homem já está bem definida, tá? Imposta, por assim dizer. Assim como a mulher também, de alguma maneira, está imposta em contraponto ao machismo, né? A figura do homem. Por isso que tem várias feministas que ficaram em choque, né? Quando veio esse livro, porque a Judith Butler meio que ela se colocou contra o feminismo do jeito que estava, ou aparentemente do jeito que está, né? Mas só que ela vai além, entendeu? Ela está além do homem e da mulher. Ela está muito além, né? Talvez esse livro, hoje em dia, é muito controverso, porque ainda não está no tempo ideal, mas só que eu tenho certeza que esse livro vai ser muito lido, muito estudado no futuro, daqui sei lá quantos anos, tá? Muito mais do que já é. Porque, como eu disse, a sexualidade é uma manifestação do ser normal. Eu tenho uma hipótese particular, tá? Aí agora é a minha coisa, tá? Eu acho que a homossexualidade e a transexualidade são fenômenos que mostram a evolução dos sapiens. Há muito tempo, a gente se distanciou da natureza, né? E aqui no sentido não pejorativo, como a gente fala, ah, está destruindo a natureza, a gente se afastou, a gente precisa voltar para a natureza. Isso é outro assunto. Eu estou falando o quê? A gente tem uma comunicação verbalizada, né? A gente montou uma sociedade que é um tipo, como se fosse a nossa natureza, né? A gente montou o nosso próprio meio de vivência através da sociedade, né? É uma outra coisa. Por isso que eu estou falando que está distanciado da natureza. E talvez, por causa disso, o que eu quero dizer é talvez a homossexualidade e a transexualidade sejam fenômenos ou indícios ou sinais de uma evolução dos sapiens frente à natureza, entendeu? Porque a gente não precisa mais do nosso corpo biológico para ser o que a gente é, né? Esse serzinho que está me assistindo é um ser independente do seu corpo, entendeu? Tanto é que hoje o mundo digital mostra para a gente, certo? Você é uma pessoa aqui na internet, nessa caixinha aqui, certo? Independente da sua natureza, independente do seu corpo biológico, né? Então, o fato de você despertar, né? O fato disso vir à tona, independente de qualquer coisa, mesmo com a heteronormatividade aí, forçando você a ser o homenzinho, a mulherzinha, e mesmo assim isso sai, né? Isso mostra que há um deslocamento do ser perante a natureza, mostrando que a gente realmente é um ser social, né? Tá bom, é um ser biológico, biopsico, histórico, social, tá? Para ser mais completo. E mostra para a gente que a gente não depende mais do nosso corpo, assim, para ser um ser, certo? Ou seja, isso não é destruição da família. Isso é só uma ampliação da família, né? É muito mais amor, é muito mais aceitação. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar. Ah, eu não podia deixar de comentar, né? O Siqueira Júnior lá, o comentário horroroso dele que ele fez. Parece que o MPF quer multar em 10 milhões, né? Ele e a emissora. E eu acho certo, né? Não cabe mais aquele tipo de comentário. Não cabe mais aquele tipo de comentário. Não tem sentido, né? Ninguém pede para nascer negro, branco, homossexual agora e transexual. É assim que é. E isso não deveria ser motivos de revolta, né? É só uma ampliação da família. Não é uma destruição dela. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por ficar aqui. E eu gostaria de avisar vocês que agora a edição dos vídeos vai ficar um pouco... vai cair de qualidade porque realmente está difícil para eu pagar o Rafa na edição dos vídeos, tá? Então eu mesmo vou editar, eu mesmo vou postar. Enfim, eu mesmo vou fazer tudo aqui como eu fiz antes. Então, por favor... Acabou aqui a bateria da câmera, mas eu vou deixar o recado aqui para vocês. Então, por favor, compreendam a situação. Beleza? Sucesso para todo mundo! Tchau, tchau, tchau.